Cachorro pode ou não pode comer maracujá? Tem essa dúvida? Então fica aqui nesse vídeo. As sementes do maracujá são tóxicas pra ele. Contém cianeto. Como o maracujá, a polpa do maracujá, tem muita semente, fica muito difícil, muito inviável você conseguir retirar todas as sementes antes de dar pro seu cachorro comer. Ali é a polpa do maracujá. Maracujá é fruta, tem muito açúcar e seu cachorro é carnívoro. Então não dê maracujá pra ele.